O programa Antonieta de Barros, instituído pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pela lei de julho de 2004, retomou suas atividades nessa semana. O PAB, que há 13 anos realiza atividades voltadas à inclusão social de jovens socialmente desfavorecidos, já beneficiou 320 jovens, na maioria mulheres. O projeto visa a formação continuada, buscando a qualificação profissional. O programa Antonieta de Barros é um programa que dá uma base para o jovem, para que ele tenha toda uma sustentação e no término do programa ele tenha portas abertas para iniciar uma nova etapa da vida de trabalho dele. O estudante de serviço social Leonardo Moura da Silva busca sua primeira oportunidade de estágio. O jovem é engajado ao grupo de apoio à prevenção da AIDS, o GAPA, que é a entidade indicadora para o PAB. Eu acho que é importante porque eu vou conseguir, dentro desse espaço, que é um espaço diferente, diferente da universidade, eu vou poder usar todo esse conhecimento que eu recebi na universidade, ainda mais com esse vínculo que eu tenho com o GAPA, que eu também tenho um conhecimento lá e eu vou poder fazer isso intermédio do conhecimento, tanto institucional do GAPA, com o conhecimento institucional da Assembleia e também do conhecimento teórico que eu tenho dentro da universidade. Miriam Galdese, membro da diretoria do GAPA, que busca inserir o jovem Leonardo no mercado de trabalho, ressalta a importância do programa na vida do estudante. Vai dar uma nova visibilidade, vamos dizer assim, não só para o GAPA, mas eu acho que é a oportunidade mesmo. Essa oportunidade de ele estar iniciando, de ele estar conhecendo um pouco mais, desse momento mesmo que ele está podendo no curso dele e poder, com isso, ele estar visando novos caminhos, novos horizontes, para que ele possa, daqui para frente, a partir do programa, estar se iniciando e estar dando continuidade ou mesmo estar se vendo, se inserindo nesse meio, vendo onde ele pode atuar. As inscrições para o programa serão realizadas entre os dias 9 e 10 de março na Agência de Integração Empresa-Escola, a FEPESI, localizada no Centro Socio-Econômico da UFSC, em Florianópolis, das 9 da manhã às 5 da tarde. É necessário que o jovem tenha entre 16 e 24 anos, que seja indicado por uma entidade, que pode ser associação de moradores, entidades carnavalescas, colégios, que tenha cópia de CPF, cópia de identidade e que possua residência fixa.